Fala galera, aqui é o Mike, mais um vídeo da Gario junto com o Peck Fala galera, aqui é o Peck E dessa vez, galera, eu não vou estar jogando na Gario Porque o Mike tem um objetivo aí, Mike Você vai se tornar a maior celular do mundo aí, mo O maior comedor, galera O maior comedor, até coloquei aquela carinha assim de Hummm, você sabe, né Aquela carinha, né E vamos crescer, vamos crescer Meu objetivo vai ficar no top 10 Aí que tá, fi Ah, vai ficar no top 10 Eita O Rasengan Nossa, já esquivou, hein Já esquivou Assim que eu vou aprender Assim que eu vou aprender Galera, ó, seguinte Eu vou contar pra vocês a história Tem outra carinha ali, ó Aquela carinha tá pasma com a gente Ah, carinha, é só o maior carinha que tem aqui, hein Mas, ó, enfim Ó, Mike, ó Nosso objetivo, galera, é bem simples A gente não brincando Porque eu não tô jogando dessa vez Porque eu e o Mike A gente vai trabalhar em equipe Pra crescer e passar a sua mãe Passar a sua mãe, galera Porque a sua mãe tá ali em primeiro, ó É que a sua mãe Eu tô bem no lugar onde fica a colocação Mas a sua mãe tá em primeiro Quer dizer, não É, a sua mãe tá em primeiro Toda pessoa que tá em primeiro lugar É a sua mãe Não, não É a sua mãe, é a sua mãe É a sua mãe, essa mãe tá chegando Vai no quarto dela, tá jogando na cara Tô zoando Tô zoando Tô zoando o que eu quis dizer Tô zoando o que eu quis dizer Enfim, é os nicks que a galera faz Que causam duplo sentido aí Eu já tô até que grande, hein O Doge já tá ligando Ó o cachorro te observou ali, hein Comi um, comi um Rapaz, cara O Cassi Meu Deus Eu senti o que você ia dizer ali Ô, Ben, ajuda o Ben Ben, que assalte você comeu o Ben Filho da mãe Caraca, o tamanho do... Nossa, o cara foi pro suicídio ali, hein Não tento comer de causa da... Caraca, o William comeu o salm... Galera, o William comeu o salm... A sua mãe sumiu o top 10 Não tem décimo Sumiu Sumiu, sumiu, caraca, hein, galera Eu vou falar, cara Vou falar, mano Galera, começou outra... Ih, já comecei morrendo Começou isso aqui no outro servidor, galera Porque que lá tinha muita gente grande Não, você não fez isso O PokerFace, que foi você no último episódio Aí que tá Ó o Gui Isso aqui tem muito, hein Ó, esse aí, pelo jeito Tem muita salada que você pode, tipo, ingerir Ou seja Quer dizer que tem muita gente pequena Cuidado que esse cara tá atrás aí Esse cara aqui eu não vou comer Que cara ali não, hein Que cara ali sai de mim, hein Eita Eu sou a carinha Urigame Filha da... Comeu filha da... Mano, esse cara aí Vamos lá, vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Mas o segundo é o salm mais batata E o primeiro é o PokerFace Rapaz Olha aqui, pega a coluna de bactérias aqui Você consegue comer isso aí? Comeu um monte Comeu um monte Nossa Peraí Chora, chora Chabrovni Chabrovni Uma vabareta ali Vabareta Oi, Urigame ali Você não consegue pegar, não? Consegui só se eu me juntar Peraí que tem uma bomba vindo ali Vou sair daqui, hein Vou sair daqui, sair daqui, lua Sai daqui, lua Sai daqui, lua Peraí que a lua quer comer o negócio Sai daqui, lua Isso aqui tem muita gente pequena, hein Isso aqui tá bom, hein Isso aqui é o banquete, tá? Cuidado com o Lennyface, hein Vem cá agora Ó, velho, o Lennyface é você Eu sou o Lennyface? Ah, você quer ler eu com o homem, né? É porque o nome dessa cicarinha sua é Lennyface Tem um cara que o nick dele é Lennyface Sim Ele tá em sétimo Esse aqui tá muito difícil, não Mas vamos lá Deixa eu ler o Lennyface ali Meu patriarca ali, ó Ó o PokerFace Nossa! Uhul! Que que é isso? Você viu que deu uma travada Nossa, nem eu entendi Fiquei triste Você fica meio, meio Meio pra baixo Fiquei meio pra baixo também, hein Tá bem, tá bem, Mike A gente tem que almejar o primeiro lugar Olha a batalha aqui Sim, eu vou tentar almejar o primeiro lugar, moço Vou tentar E meu Deus Que planeta é esse aqui? Ó o PokerFace é o primeiro, Peck Eu podia alimentar ele, hein Fiquei triste Podia mesmo, hein Se fosse legal, hein Você fiquei triste com o PokerFace Ó o Xerê Ó o Xerê Ó o Xerê, Peck Ó o Xerê O Xerê, Xumei Dá licença, Xerê Vem cá, Xerê É a humildade ali, ó O melhor nick do mundo, hein Humildade Humildade Sabe o que falta em você, Mike? Falta humildade Falta humildade Falta mesmo, hein O Brasil tá rebabeando, hein Pai aqui, ó o espaçonave Nossa 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 Ô, esse cara Dormiu no ponto, hein Você viu, hein Esse cara Dormiu no ponto mesmo, hein Caraca, Mike O que aconteceu? O que você cresceu que nem uma bola? Pai que você Sou mais Sou mais batata Dá licença, sou mais batata Você que eu posso explodir o dinheiro? Não, Mike Cuidado Tô com 256, Peck Olha o PokerFace ali, sabe? Não, 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 não Não, não, não Você não fez isso Relaxa, fi Ai, caraca Eu amentei, eu amentei o dobro Eu amentei o dobro Eu amentei o dobro Eu sei, mas vamos Vamos druvni Vamos druvni Fih, aqui não perde não O Peck aqui só ganha Vem cá Ai, meu Deus Agora ferrou Agora ferrou muito Agora ferrou Esse cara aqui Nossa labareda Olha a labareda 14 Esse cara aqui em cima Em verde Que nem vou mencionar, né Galera Ai, ai Vamos lá Vou pegar aquele KC ali Pai Toma cuidado, Mike Cuidado que tem uns caras no meio Que são grandes também Ah, vocês nem fazem nada não Olha o eu Cerquei o eu Cerquei o eu Comi o eu Olha o Toy BR Olha o PokerFace Olha o Reloise Caraca Peguei o KC Peguei o KC Vou pegar o KC Vou pegar o KC Peguei um pedaço Cuidado que você vai querer Você vai bater ali Toma cuidado, filho Caraca Vambora Você tá com 700 2 KC? Você viu como o KC foi pra baixo Ou pra cima? Eu percebi, né? 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 Não sei Estou com muito ponto, hein? 767 Tô em décimo Tô em décimo É um sinal, hein? É um sinal Caiu pra... Sumiu Nossa, o KC aqui Caraca Olha, olha, olha Olha o desemprego Olha o desemprego Olha o desemprego Olha o desemprego E o oitavo Olha o Vitor Mair Cuidado, Mike Cuidado com aqueles negócios Você explode ali, Mike Você explode, Mike Aquilo é um labirinto, Mike Deixa eu ver que eu tô cercado, hein? Meu Deus Quem que você quis? Esse que é o Poker Face É o maior de tudo, galera Nossa Que combo Boa Boa Olha o desemprego O desemprego que você que me alimentou Por tantos... Eu cheirei, eu cheirei Vinha até mim, cheirei Vem cá, desemprego Cuidado com KC, mas Vem cá, desemprego Nossa bomba O KC é patch O KC é patch O KC é patch Não Nossa Que 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 é isso que eu fiz agora, hein? Que que ele fez com você? Mais um caceta de estilo da vida Oi, o KC é o Elemental Tropeque Fala Cбо C déado com o safe Vambora Vamos embora C$ OPERA, não entendi O KC me comeu Para não devolver, hein? É É, vamos fingir que foi isso também Vamos tentar entender que foi isso Ô, pular é a melhor coisa que tem Rapaz, em quinto 1725 pontos, galera Vocês estão acreditando nisso? Eu não estou acreditando não, você está acreditando O Gui, o Gui, vou comer esse Mi virado aqui Merda, sei lá, vamos ficar Merda Você viu que eu estou cercando ele no ponto? Você acha que você está, acho que você está Continua aí, continua nesse local aí Nesse mesmo ângulo Ele vai bater na parede, eu estou nervoso Eu sei, por isso que eu quero cercar no ponto Caraca, caraca, eu acho que ali ia rujar o fim Ele quer virar, hein Ele quer virar, hein Ele quer virar, hein O Poker Face, o Poker Face, o Poker Face Mike Mike, 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 calma Mike, muita calma, muita cara o Poker Face está ali Volta, acho melhor voltar, Mike Volta, 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 volta Agora não, volta, volta, não vale a pena Aquele Poker Face, se você pegar o edge, ele pula em você na hora Ele pega você dois, você pula ali Ele pula o Poker Face, o Poker Face caiu em back Não, caiu não Olha ali, pega aqui o cara que eu estava tentando escapar Pega ele ali, ó Virou a esquina ali, hein Virou a esquina ali, hein Tá grandinho também Mas é que tá, ele é dois, ele é dois, hein É que tá, um é melhor que dois, né Deixa eu ver o que você sabe Ai Cara, ia ser cuidado O que você está fazendo, Cacê? Ô, ômega 4 Esse é nosso Ômega 4, meu Deus do céu Eu sabia que era bom Eu sempre ingeri ômega 4 de manhã Ô, ômega 4, eu não quero profanar o nome Eu quero me juntar, é muito bom pular nos outros Só que eu tô num tamanho que não tá bom pular nos outros É, eu sei, eu sei, mas você cresceu O importante é que você pulou ali Puta, na minha frente, hein, Pek Eu que fui ver, hein Mas se eu me juntar aqui Se eu me juntar aqui, galera Vem cá Come Cerquei ele, cerquei ele, cerquei ele Cuidado com qualquer face do seu lado, hein, Mike Vem cá, burro Vem cá, burro Boa Terceiro lugar Vem cá, burro Ô, mas que negócio, Lenha Tem que agonia, hein Não sei se eu fico com Lenha Tô rápido, mas Acho que eu fico tão grande Que os movimentos acabam se tornando lentos, né Ah, não Esse cara não dividiu nem a minha frente, né Ah, não Esse cara não dividiu nem a minha frente, né Cometeu o erro, né Que você pega os ele inteiro, né A gente vem passando numa região ali Pek do céu Não passa ali nem se fazer um regime de três semanas Cê tá numa zona meio perigosa Mas que cê tá numa zona de guerra, né Cê sabe Ah, vou morrer agora Eu quero morrer agora Não, mas não Não, não Cê tá em terceiro Não vai morrer agora, não Vai fazer esse negócio, não Pek do céu Pek do céu Os três O top três tá aí, Mike O top três tá aí, ó Cê subiu pra terceiro aí, né O que que esse cara fez, Mike? O que que esse cara fez, Mike? O medo do homem, né? O que que esse cara fez, galera? Fica aí Cuidado com essa bacteira, viu O medo do homem, né? O burro deu a volta pra me pegar, hein? Ele não é burro não, hein? Fica aí O burro não tem nada Cuidado, Mike Cuidado Nossa Boa Manobrou Caraca, peraí Que lá o poker face Ih, olha lá Oh, Deus Essa bolinha que o poker face Solta, hein? Eu posso soltar essas bolinhas também, velho Ele tá querendo chamar Vou acercar Vou acercar esse cara aqui com o burro Cerquei, cerquei Cerquei Ai, 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 burro Ah, esse burro aí Eu vou pegar ele agora Até ele se juntar de novo Filho do céu Vou pegar o burro Pra que você achar que eu pego o burro? Ah, você eu acho que é o momento, hein? Tô sentindo, hein? Tá sentindo também Só que eu terei que me juntar Pra pegar o burro Juntei, juntei Juntei Pra que ele se juntou, burro? Eu não sei Vou passar dentro do burro Mike, boa Ele tá preso, Mike Ah, ele explodiu Vai, Mike Nossa E primeiro Nossa, rapaz Consegui Olha, boa, hein, galera Fico feliz, hein? Valeu, burro Confio, cara 25 minutos Cara Galera, assim é o nosso tutorial De como você pode ficar grande Gigante no Agarimor Só aí, simplesmente, ó Fazendo a diferença Se você ficar esperto Ó, vou ensinar Você tem que dar o bot, galera Na hora oportuna Você vê que dá o bot Opa, deu o bot Você deve dar o pulinho E outra É impossível você ficar em primeiro Se você não se dividir Tem muita gente que tem medo de dividir Que eu sei Não tem como ficar em primeiro Sim, porque, tipo assim Você, quando você fica muito grande Você fica muito lento E aí, a sua principal, tipo A sua principal desvantagem É que você não consegue pegar a galera E o único jeito é você dar o pulo Que é o bot, né? Tipo Foi isso, galera Ô, na mão Eu tô feliz, hein? Foi isso, galera Se vocês gostaram do vídeo aqui de hoje De agarimorado Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal E até mais Tchau